Se tem um killer que é absolutamente odiado pelo jogador casual, é o Lederface. Se ele te pegar, meu amigo, já era. Ele simplesmente consegue te impedir de jogar completamente. É, eu sei, eu já falei sobre muitos assassinos do DBD que são odiados. O Freddy, o Blight e até o Wesker, quando ele lançou, são bons exemplos de killers que a comunidade coletivamente não gostava. Mas sempre tinha alguém nos comentários apontando que, na realidade, o Bubba é e sempre foi o killer mais odiado do DBD. O que eu sempre achei meio exagerado, já que eu, por exemplo, amo o Bubinha e, geral, no meu ciclo de amigos, também amam o Bubinha. Mas a verdade é que a minha experiência pessoal não define a experiência geral. E, definitivamente, esse é o caso do Bubba. Pois, enquanto os jogadores mais casuais abominam o Bubba, os jogadores mais veteranos absolutamente amam jogar contra ele. Eu não vou negar que eu acho interessantíssimo essa polaridade contra o Bubba. Mesmo eu, pessoalmente, achando ele um dos assassinos mais balanceados do jogo, eu tenho que reconhecer que ele tem um probleminha. A sua serra que lhe dá insta-down, ela pode impedir completamente um sobrevivente de jogar. Mas eu sei que deve ter chablauzinhos que não acham ele balanceado, então vamos fazer um breakdown do Bubba. No quesito pressão de mapa, ele peca bastante por não ter uma passiva que ajude ele a deixar o jogo um pouquinho mais lento. E também por ele não possuir uma boa mobilidade. Então, no quesito pressão de mapa, eu daria uma nota 4 de 10 pra ele. Porém, o Bubba tem uma coisa que poucos skills têm, que é a capacidade de dar insta-down em múltiplos sobreviventes ao mesmo tempo. Então, para pegar vários sobreviventes e moer palets, o Bubba é bem decente. O maior problema dele é no caso do sobrevivente utilizar janelas. E é por isso que todo Bubba fica preparado já com seu bambuzo na build. Mas, ainda assim, é relativamente fácil de você lupar um Bubba, por ele geralmente ser respeitador de palets, já que ele vai querer se livrar delas o mais rápido possível. Isso e o fato dele ter problemas com janelas fazem ele ser um killer extremamente lupável. Então, no quesito Chase, eu daria uma nota 6 pra ele, apenas pelo potencial de insta-down, se não era menos que isso. E é aí que as coisas começam a ficar interessantes. O Bubba, ele poderia apenas ser um killer mediano de Chase. Mas não, os jogadores logo descobriram que o Leather Boy, ele era uma máquina de campar. E nas versões mais antigas do jogo, era quase impossível salvar contra um Bubinha. Tanto que se tornou um problema recorrente de reclamação dos jogadores. E foi aí que a má fama dele começou. Sempre que o Bubba pegasse alguém, ele preferia campar e se livrar logo dele, do que correr o risco de ir pra outra perseguição e ser eternamente lupado. Esse estilo de jogo do Bubba, por mais que ineficiente, ele ficou tão comum, que toda vez que você via um Bubba, você já sabia que tinha que lupá-lo por cinco geradores. Pois você já tinha certeza que seria campado. Então, por que não tentar lupar o máximo possível? Olha, boys and girls, pessoalmente isso me dava emoção a mais de jogar contra o Bubba. Na verdade, eu acho que essa era a verdadeira diversão de jogar contra ele. Porém, os outros jogadores não pensavam da mesma forma. Pois nem todo mundo conseguia lupar um Bubba por longos períodos de tempo. E no geral, a experiência do jogador casual era lupar por 10 segundos e ser campado por 2 minutos. Até que você estivesse de volta ao lobby. Definitivamente, não é uma gameplay muito interativa. E se você tá esperto, você sabe que se o jogador casual está infeliz, você sabe que nós temos um problema. E se tem uma coisa que a gente já sabia, era que o Bubba ia ser nerfado. O patch 4.1.0, ele veio com o objetivo de nerfar as serras elétricas no geral. E ele tentou fazer isso ao adicionar uma mecânica de esquentar a serra, pois, em teoria, ele ia fazer os Bubbas pararem de ficar segurando a serra 9-9 e impedindo completamente qualquer um de salvar o sobrevivente sendo campado. E aí você me pergunta, esse nerf funcionou pra remover o camping do Bubba? Absolutamente não, pois o Bubba só precisava se comprometer a usar a serra quando ele visse o sobrevivente no final da animação de retirar do gancho. Ou seja, nada mudou. O Bubba se mantinha dominante e agiota, e ele com toda certeza iria cobrar o seu aluguel pelo tempo que você passou no gancho dele. Na realidade, a única coisa que esse patch fez efetivamente foi matar o pobre do Billy, que não tinha nada a ver com o assunto. Descanse em paz, Rio Billy. O seu nerf foi totalmente injustiçado. Mas a esse ponto, os desenvolvedores deram a entender que eles não se deram por vencidos. Eles estavam decididos a combater o túnel e o camping. E aí o patch 6.1.0 adicionou um sistema de borrow time padrão, que daria aos sobreviventes desenganchados cerca de 5 segundos de resistência e celeridade. Ou seja, se você salvasse o sobrevivente do gancho, mesmo sem ter BT, ele sairia invulnerável e correndo um pouquinho mais rápido para poder fugir do killer. Mas infelizmente, isso também acabou não funcionando para desincentivar o camping. E pior ainda no caso do Bubba, pois ele consegue atropelar o sobrevivente mesmo com o BT padrão. Olha, teve gente que até argumentou que isso só acabou incentivando ainda mais o túnel e o camping, já que os jogadores ficavam ainda mais confiantes para salvar na cara do killer devido ao BT padrão. E obviamente o que ele não é bobo, ele vai tunelar. Mas os devs viram essa situação e pensaram novamente em outra forma de resolver o problema. E aí eles tiveram a brilhante ideia de só aumentar o tempo do BT padrão para 10 segundos. Olha, com toda certeza eu aprecio as boas intenções, mas eu acho que ficou bem claro que a Behavior não conseguiu achar uma forma definitiva de desincentivar o camping e o túnel. Então eu vou dar uma ideia, só uma sugestãozinha para resolver esse problema. Se a gente parar para pensar, o Bubba já é um pouco menos incentivado a campar pelo sistema de medalhões, pois esse sistema te beneficia com mais BPs com quanto mais ganchos você ganha. Então o Bubba que joga sim, geralmente já não é recompensado com Blood Points. Mas o problema é que o jogador de killer, ele provavelmente não liga para o sistema de medalhões e nem para o sistema de BPs. Creio eu que o que realmente afeta isso é o MMR. E no caso do MMR, não tem muito o que fazer, pois ele apenas leva em consideração as kills. E o Bubba que campa, ele acaba subindo de elo e ele vai acabar enfrentando jogadores que sabem lidar bem com ele. Mas o problema disso é que ele vai perder e pegar menos kills e vai cair de novo contra jogadores ruins que ele vai campar e amassar. Ou seja, o sistema do MMR, ele não ajuda muito a desincentivar o camping. Então levando em conta esses dois sistemas, eu daria três opções. A primeira é diminuir ainda mais o tanto de Blood Points que você ganha por campar. Ou seja, um killer com poucos ganchos ganha muito menos Blood Points. E a outra coisa soa um pouquinho esquisito, mas calma. Por incrível que pareça, eu recomendo aumentar o MMR do killer que campa. Pois ao menos dentro do DBD, aumentar o elo de alguém é uma punição. Se você aumenta o elo do Bubba, ele vai jogar contra jogadores melhores. E ele não vai jogar mais contra jogadores que não sabem lidar com o camping. Ou seja, ele vai jogar lá contra o Sanhi ou contra o Gonzaga, que vão conseguir lidar com o seu camping. E como última alternativa, eu recomendaria a Behavior a adicionar um cooldown para ativar a serra, caso ele estivesse num raio de 10 metros do gancho. E o cooldown poderia ser alguma coisa entre 3 a 5 segundos. E isso ao menos daria um pouquinho de tempo do pessoal fugir antes que ele pegasse todo mundo. Ele provavelmente pegaria alguém, mas ele não ia pegar todo mundo. E isso obrigaria os Bubas Campeiros a jogar de uma forma um pouquinho diferente. Porém, tem um lado ruim. Isso também puniria o Bubba que queria segurar apenas um kill contra jogadores que são altruístas. Então, nesse caso, deve-se ter muito cuidado na força desse nerf. E por mais que o jogador mais novato tenha muita dificuldade de lidar com o Bubba, eu ainda acho que ele é um dos killers mais balanceados do jogo. Então, as mudanças no kit dele deveriam ser a última opção. E como o Behavior está numa onda de mudanças boas, eu acho que dá pra gente confiar neles. Já que eles fizeram o melhor buff do ano na Adriana, como nós falamos no vídeo que tá na sua tela agora. Beba sua água como seus velhos detalhes e nunca deixe de ser essa pessoa maravilhosa.